Bom, gente, eu vou tentar trabalhar hoje aqui, porque eu tô com uns problemas de saúde. Só que eu já começo o dia com um alerta, que é o seguinte. Avalia a situação. O dono desse drone me manda um drone. Antes de me mandar um drone, ele recebe dezenas de vezes uma mensagem automática, onde consta o seguinte. Se perguntar, tem notícias do orçamento? Tem notícias do reparo? Alguma novidade pra mim? Já enviou meu drone? Conseguiu terminar meu drone? Conseguiu ir ao correio? Conseguiu o código de rastreamento? Vou fazer uma viagem semana que vem e gostaria de levar o drone? Se fizer essas perguntas, ou alguma coisa parecida com isso, que não seja apenas esperar o drone ficar pronto, o drone é devolvido. Agora imagina a situação. O dono do drone gastou um frete pra mandá-lo para mim. Eu passei o orçamento, o dono cutucou, esse drone é devolvido. Valor de reparo, se ele já tiver pago, é devolvido. Mas eu não pago frete pro dono se divertir, me enviando o drone, eu devolver, e o dono querer valor de frete de volta? Pirou? Abilolou de vez? O Sérgio veio me falar que um dono de um KF-102, que eu devolvi, esse vídeo tá aqui no canal. Ele ficou o final de semana inteiro perguntando se eu já renviei o drone, e aí disse que ele quer o frete de volta? Vai ficar querendo. Falei pro Sérgio, vai lá no banco, devolva o valor, o dono reparo. Sabe por quê? A pessoa me manda um drone, me pirraça, notícias do meu drone, aí eu devolvo, eu vou pagar pro dono ter me enviado e eu devolvido? Quem foi que quebrou regras de contrato? Então você que pensa em me mandar um drone e pensa em cutucar, entenda o seguinte, no contrato de prestação que você recebe dezenas de vezes automaticamente no WhatsApp, está constando inclusive que o valor não será devolvido, se já tiver pago o reparo. Eu tenho devolvido por cordialidade, porque eu perdi um tempo trabalhando nesse drone. Qualquer técnico que vocês procurarem cobra pra fazer um orçamento. E não está errado, ele está gastando um tempo em cima do drone. Então, deixo isso como um alerta aos próximos cutucadores, que eu sei que existirão, porque nunca que acaba, né? Ontem eu já precisei mais uma vez fazer um vídeo dizendo o seguinte, qualquer pessoa que perguntar se eu já fiz isso ou se eu já consegui fazer isso, eu vou bloquear. Se for aluno do curso, eu vou bloquear imediatamente e retirar do curso. Se for técnico, eu vou bloquear imediatamente e a única forma de contato será o e-mail da brava, que nem sequer sou eu. Se for cliente, eu vou bloquear imediatamente, o drone vai ser devolvido no fim da fila e os valores não serão devolvidos. Se for pessoa que está querendo enviar um drone, eu vou bloquear imediatamente e a pessoa liga pro Batman. Se for ex-parente, eu já tenho bloqueado no WhatsApp, então não preciso bloquear. Eu não tenho mais nenhum parente nesse planeta. Então, qualquer pessoa que mandar um drone e cutucar, entenda. O frete, para sua diversão, você que paga. Eu estou aqui fazendo um serviço sério para pessoas que merecem o meu esforço. Cutucador, ansioso, eu não atendo. No meu canal está escrito, não atendo impacientes. No meu WhatsApp está escrito, não atendo impacientes. Então, qualquer pessoa que sabe ler, quando mandar oi no meu WhatsApp, já recebe imediatamente uma lista de coisas. Quer que eu arrume o seu drone? Vou arrumar. É proibido eu arrumar o seu drone com você. Novidade? Novidade? Alguma novidade? Cadê? Já enviou? Já tem o código? Esse tipo de pergunta estúpida e asquerosa faz eu devolver o drone. Só que entenda. Frete, eu nunca devolvi. Envio de drone é por conta de proprietário. Então, estou voltando ao trabalho aqui. Entenda uma coisa. Se você quer que eu arrume o seu drone, vou arrumá-lo. Ele vai ficar novinho em folha. Mas se você acha que eu vou trabalhar com você me perguntando se eu tenho novidade, você está muito enganado. Porque na primeira pergunta eu devolvo. E você terá que arcar um valor de envio e o valor de envio de volta. O valor do reparo eu tenho devolvido por ser generoso. Porque se eu gastei um período de vida trabalhando no seu drone, eu não deveria devolver não, tá? Para que as pessoas aprendam a respeitar o trabalho ali. Com relação ao Sérgio, já falei para ele devolver a um cara o valor que ele pagou de reparo. Envio de drone não. Não é problema meu. Eu recebi o drone para conserto. Agora, se todo mundo quer me mandar um drone. Imagina se a pessoa está mal intencionada e fala assim, vamos pirraçar ele, vamos mandar 50 drones com perda total e vamos falar com o teu cabelo. Aí eu vou ter que pagar 50 fretes de ida e volta? Em que planeta é que essa gente vive aí? Tá doido? Tá loucão? Difícil, filho. Difícil. Uma outra situação e última situação. Tem um técnico aí que foi aluno meu, que está com alguns problemas com um técnico do grupo de São Paulo. Esse técnico do grupo de São Paulo, antes me mandava um monte de mensagens. O técnico aluno meu vai expor essa situação aqui, porque eu já passei pelo até os prints do técnico do grupo. Tem um vídeo aqui nesse canal, intitulado Técnico do Grupo, que é desse cara. O cara recebeu um drone de um terceiro, avacalhou, saraivou o drone do terceiro, trocou até componentes, era um drone Zino. E se o técnico aluno meu quiser, inclusive, colocar essa parte desse vídeo aqui, eu vou mandar depois até mesmo o vídeo e os prints da conversa com o técnico do grupo. Técnico do grupo se passou por um cliente de drone Zino e me mandou esse drone. Quando eu abri o drone, eu desconfiei da história, mesmo porque o técnico do grupo tentou me enviar um segundo Zino. Ele recebia drones e aí mandava mensagens para mim, perguntando o que podia ser e tal. E eu nunca desconfiei que era um técnico do grupo. E aí, eu descobri que ele estava recebendo drones de terceiros, não conseguia arrumar, mandava para mim escondido, eu arrumava, voltava o drone para ele, e ele chegava lá no grupo, aí, gente, arrumei. Aí todo mundo, nossa, esse defeito aí você arrumou, você é melhor que aquele cabeludo, hein? Quando eu descobri isso, eu expus o cara aqui no canal. Tem um vídeo aqui intitulado técnico do grupo, tem até um cara que é o, acho que é o patetão de presidente prudente, que também era cliente desse técnico do grupo, mandou o drone para ele, e ele queimou o drone. E aí, eu virei para o dono do drone, e falei aqui, se você expor a conversa todinha no YouTube, que vocês tiveram, você e o técnico do grupo, inclusive ele falando que era aluno meu, eu não cobro nada, e vou restaurar seu drone. Aí o cara, não, não, esse cara é perigoso, eu não sei o que diria, acabei arrumando o drone do cara, é o bundão de presidente prudente, acho que é isso. Tem esse vídeo aqui no canal. Arrumei, fiz a cobrança normalmente, mas foi mais um caso, desse pateta, que agora está enchendo o saco de um dos técnicos que foi aluno meu. Essa história virá público, claro, assim que o técnico fizer o posto respectivo no seu canal de YouTube. Isso só demonstra que nós temos muita picaretagem no Brasil. Aqui no meu trabalho, não há picaretagem. Regras são regras para serem seguidas. Qualquer pessoa que vai me enviar um drone, recebe mensagens assim, não perguntar essas perguntas. Tem notícia do orçamento? Alguma novidade para mim? Notícias do meu drone? Tem novidade sobre o meu drone? O conserto já está pronto? Já enviou o meu drone? Conseguiu ir ao correio? Conseguiu terminar o meu drone? Conseguiu o código de rasteamento? Vou fazer uma viagem semana que vem? Gostaria de levar o meu drone? Se perguntar essas coisas, eu devolvo sem conserto. Tá bom? A minha regra é apenas essa. Porque a coisa que eu mais odeio nesse mundo é alguém virar para mim e perguntar se eu já fiz alguma coisa. É a coisa que eu mais odeio. É. É ruim a gente ver um quadro de uma criança passando fome, desnutrida na África, né? Pois bem, eu acho ruim também. Mas entre isso e alguém me perguntar se eu já fiz alguma coisa, eu odeio mais a pergunta. Sabe por quê? Em relação à fome lá da África, dá para eu mandar uma cesta básica para eu correr para chegar até lá. Agora, em relação a retardados mentais, como é que eu vou abrir a cabeça da pessoa e reconfigurar o cérebro da pessoa para a pessoa aprender a ler antes de me enviar um drone? Porque está lá escrito. Não fazer essa pergunta estúpida. Então, é isso. Estou voltando ao trabalho. Estou passando mal. Ontem eu precisei fazer tomografia e mesmo sabendo que eu tenho uma alergia pesada ao iodo, pelo fato de eu ter três tumores, eu precisei usar o iodo. Sabendo que eu ia passar mal. Mas era melhor usar e na tomografia mostrar direitinho até o tamanho dessas tomografias para que eu pudesse saber quantas cachaças eu poderei tomar ao longo da vida. Inclusive, hoje mais tarde, eu pretendo tomar um pó. Pretendo. Por quê? Embora algumas pessoas falem que eu sou um cachaceiro, que eu sou um vingúcio, eu bebo desde os quatro anos de idade. Isso não me impediu de fazer cinco cursos superiores, 15 especializações, aprender 13 idiomas, publicar 18 livros, escrever 251 músicas. Eu tenho um doutorado e um mestrado. Eu já sou um funcionário público aposentado desde os 33 anos de idade da Polícia Militar, com o cargo de sargento especialista. Então, eu não preciso provar nada para ninguém. Tem muita gente que tem o dobro da minha idade e ainda não conseguiu fazer metade do que eu já fiz na vida. Isso prova que eu não sou uma pessoa à toa. Prova que eu sou uma pessoa que aproveita bem cada instante. Se eu aproveito bem cada instante e já fiz esse monte de coisa bebendo, imagina se eu tivesse bebido o dobro, então? Eu já seria no mínimo senador ou presidente. Então, cuidar da própria vida e não me incomodar. Aí o serviço flui naturalmente. Ah, em relação ao técnico do grupo, vai ficar afim de dizer eu tenho os prints de tudo. deixe o meu aluno em paz, siga a vida e vai dar meia hora de cura. e vai dar meia hora de cura.